Olá, Rangers! Você já ouviu falar em transplante de fezes? É isso, galera. Vamos falar de transplante de fezes. É isso mesmo. Eu tenho um sentimento que hoje é uma noite boa. Antes de falar do transplante de fezes, a gente precisa entender o conceito microbioma. O microbioma é o estudo dos genes, de maneira geral, dos micro-organismos que habitam o nosso corpo. Então, além de entender o nosso genoma, que a gente passou a entender lá na década de 90, com o final do projeto Genoma, a gente agora tenta entender os genes, o conjunto de genes de micro-organismos que habitam o nosso corpo. E, entendendo esses genes, entender esses micro-organismos e como que eles interagem com o nosso corpo, induzindo processos patológicos e protegendo a gente de doenças. No primeiro momento, é muito fácil a gente entender, a gente visualizar o microbioma protegendo a gente de condições infecciosas, né? De doenças infecciosas. Porque se eu tenho um grupo de micro-organismos aqui colonizando o meu tecido, é fácil visualizar eles impedindo a colonização de outros micro-organismos, né? Que chegam ali e tentem colonizar. Entendeu? A gente entende também algumas características da microbiota de cada local do nosso corpo. Então, por exemplo, a microbiota da pele, das mucosas aqui da orofaringe, ela produz alguns agentes químicos que atuam na defesa do nosso corpo. Então, eles atuam em soma com o nosso sistema imunológico. Eu acho que é pouco. A gente tem também um componente muito fácil de visualizar, que geralmente é a primeira coisa que a gente lembra, são os micro-organismos que estão no nosso intestino, que ajudam a digerir partículas que a gente não consegue digerir. Então, eles produzem enzimas que a gente não produz e vão degradar substâncias que sozinhos a gente não conseguiria digerir. Fala direito, rapaz! Inclusive, eles atuam na produção de algumas vitaminas que a gente não consegue produzir, como, por exemplo, as vitaminas da família B, B de bola. Isso é muito interessante, né? Na genitália, a gente tem uma microbiota que mantém o pH estável e ajuda a proteger a mucosa genital. Enfim, a gente tem vários fatores que já estão bem estabelecidos e, às vezes, é até óbvio a gente consegue pensar. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! O que não é muito óbvio, o que não é fácil de visualizar, é justamente o papel do microbioma protegendo a gente de doenças psiquiátricas. Isso já está ficando bem consolidado. A gente já tem um eixo, que é chamado de eixo intestino-cérebro ou de eixo hipófise intestino e que a disbiose, o desequilíbrio dessa microbiota intestinal, leva a doenças psiquiátricas. Isso sim é maluco, né? O mecanismo por trás disso é muito doido. É uma curva muito maior. É o quê? E a gente tem aí a participação desses micro-organismos produzindo derivados do triptofano, como a serotonina, e a serotonina a gente sabe que atua no sistema nervoso central, causando sensação de prazer, por exemplo. Então, a falta desses componentes poderia levar a um quadro de depressão. E a gente tem uma série de doenças aqui, resumidas nessa figura, como esquizofrenia, doença de Parkinson, que já estão bem correlacionadas com a microbiota. Uma doença que é muito fácil de visualizar no desequilíbrio da microbiota é a colite pseudomembranosa por Clostridium difficile. O Clostridium difficile é uma bactéria encapsulada que pode fazer parte da nossa microbiota, mas quando a gente toma antibióticos, isso é muito característico do paciente que está hospitalizado tomando antibióticos, essa microbiota intestinal é toda erradicada, sofre um processo de desequilíbrio e o Clostridium difficile resiste a esse tratamento de antibióticos e ele vai perseverar aqui nessa mucosa. E aí, quando ele olha para os lados, não vê ninguém, ele fala ah, agora é a festa, né? E aí ele provoca essa colite chamada de colite pseudomembranosa membranosa porque forma essas pseudomembranas, essas membranas falsas que são extremamente friáveis quando o próprio aparelho de colonoscopia passa aqui, ele arranca essas membranas, provoca sangramento. Pode também ter um processo inflamatório bem severo, aqui a gente está vendo essas pseudomembranas revestidas de pulso. Então, pode ser assim. Então, o transplante fecal é uma proposta interessante para o tratamento de Clostridium difficile. Porque qual que é a ideia? A ideia é que o sujeito saudável ele tem uma microbiota exuberante com micro-organismos favoráveis, benignos ali na mucosa intestinal. Quando esse paciente faz uma terapia à base de antibióticos, especialmente uma terapia prolongada, essa microbiota é erradicada e o Clostridium difficile persiste. Normalmente o tratamento é feito com antibiótico, mais antibiótico para você tratar o Clostridium. Aí você dá antibióticos específicos para ele. O problema é que de 20% a 60% dos pacientes permanecem, tem recidivas. Tem recidivas. O problema é que de 20% a 60% dos pacientes vão ter recidiva. E aí o tratamento com antibiótico não resolve. É nesse contexto que o transplante fecal surge como uma alternativa de tratamento. No transplante fecal, o que a gente faz é pegar a microbiota de um paciente saudável e transferir para esse paciente que está com a microbiota completamente desequilibrada. É feito pegando cocô. A amostra de cocô de um doador saudável. Esse cocô é analisado para ver se não tem nenhum patógeno mesmo. Ele é rastreado para vírus da hepatite A e E, bactérias patogênicas e tudo mais, porque pode ser, a gente considera como um doador saudável, mas pode ser um portador assintomático. Então, é feito um rastreio para esses agentes. Aquela micro... Aqui está como microflora, né? Mas a gente sabe que o termo flora é só para flor e não é flor. Essa microbiota boa, que está aqui entre aspas, é isolada, diluída em salina e devolvida e inoculada no intestino desse paciente. Pode ser na forma de pílulas. Essas bactérias são liofilizadas, né? São purificadas, liofilizadas e colocadas em pílula. Ou o que é mais simples são os enemas. É a simples diluição dessas amostras em salina e inoculado no intestino do paciente via colonoscopia. Quando essas bactérias são espreizadas na mucosa intestinal desse paciente... Nem existe isso! Você está inventando palavras! A gente tem a reposição dessa microbiota e o paciente fica bem. O problema desse transplante fecal é que ele não é padronizado. O que isso quer dizer? Não sei. Eu não sei dizer qual é a quantidade de bactéria que deve ser inoculada. Eu não sei dizer quantas vezes eu devo fazer isso e qual é o intervalo se eu devo fazer isso três vezes por semana, se uma vez por semana, se uma vez só resolve. Não existe uma padronização dessa técnica. Então é uma coisa um pouco ainda experimental. Alguns serviços oferecem esse transplante fecal e tudo é feito com base na experiência de cada serviço. Plim! Se você quiser saber mais, coloquei aqui alguns artigos que falam sobre transplante fecal, algumas revisões. Pode ver que a maioria é chinês. E vamos lá, gente. Se a base é sólida, quem define o topo é você. Você gostou de saber que existe um negócio de uma transplante fecal? Não. Você já imaginou? Eu não sei se essas empresas ainda estão de pé, mas ali nos altos de 2015 tinha algumas empresas pagando e pagando bem por doações de cocô. Você acredita? Não. Acredite. Se você não acredita, clica aí no sininho, clica aqui no subscribe, se assina o canal que eu vou te contar mais mentiras. Vou estar aqui sempre te contando mentiras. Eu quero é fazer um canal de polêmica. Eu quero falar só polêmica agora. Porque eu já descobri que, eu já percebi que o que dá ibope no YouTube é polêmica. Então, no próximo vídeo, eu vou falar de as pessoas mais desgraçadas na face da Terra. Me siga para receber a notificação quando eu falar das pessoas mais desgraçadas na face da Terra. No primeiro episódio, vamos falar de Bill Gotthard, o Edir Macedo Gringo. Um beijo, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.